Olá, eu sou o Tony CortaGamer e hoje a gente tô com um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês, trazendo um vídeo de Brawl Stars, né, gente? E hoje, gente, eu vou fazer missões, tá, gente? Essas missões aqui que estão aqui, tá, gente? Essas missões aqui, jogar de novo, é vencer no roubo e jogar a futebrau, vencer três vezes, né? E vencer três vezes com o Brock, então bora jogar aqui de novo, né? E a do roubo e a do Brock. Cadê meu Brock, velho? Brock estiloso, vou começar a partir daqui. Tá começando aqui. Vamos lá. Roubo Cadê esse cara? Sai Meu Deus. Sai, MZ Sai Meu Deus do céu Nossa, a cumprida deles é muito boa, velho Nossa Senhora Meu Deus do céu Morri Morri Quase Quase eu ia conseguir atacar um pouquinho mais o cofre Sai daqui Pulo Sai Se sai Sai Ah não 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 Ah, viramos já Pelo menos Pelo menos Isso Dino, vocês não podem vencer Ganhamos aqui a primeira Vamos jogar aqui de novo Deixa o like O Broca deixou o like O like do óculos Sei lá Ah, o Rico Podre Rico O cara mandou carinha de choro Carinha de choro Meu Deus do céu Toma um daninho Já dei 4% Toma Sai daqui Ah, mano Esse aqui é muito chato Já tô 70% Sai 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 Agora Sai daqui Agora Sai Sai Não Não Passa aí Cadê minha carinha? Cadê o meu pinto? Cadê o meu? Não Gente, deixa eu ver aqui, gente Meu Deus do céu E, gente, eu quero chegar a mil inscritos, tá, gente Porque eu vou fazer um sorteio de gift cards Dois gift cards de 20 reais pra vocês Sem a gente bater a meta de mil inscritos, né, gente Então me ajude aí pra eu fazer esse sorteio, tá, gente Então bora aqui, se concentrando a partir do meu nome Meu Deus do céu A Max ainda botou carinha de raiva Raivosa, ela? Raivosa Nossa, a Jessie jogou comigo duas vezes É Jogou de novo comigo duas vezes Mano, eu ia falar que ela jogou comigo duas vezes Jogar de novo Ó, aí eu chorei Meu Deus do céu Que vai ter violenta é essa? Isso aí Meu Deus do céu, velho Dois tartalã me dá Sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu Deus do céu 48 de vida Isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não vem Não, velho Não, velho Toma, toma Meu Deus Gente, deixa o like aí, velho Mano, como que eu morri pra um barley, velho Eu não morri esse barley Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, 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 não Isso Jogou sim Usão Usão Vai, usão Eita 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 Já completando a versão de Broke Mas bora jogar de novo aqui Tá Será que a Jessie vai jogar? Nossa Jessie Você tá jogando muitas vezes comigo jogar de novo Estão estranhando, hein? Anitta também Nossa, essa Anitta é muito boa, velho Bora lá E, gente Eu tenho o segundo canal, tá, gente? Ele vai estar aparecendo aí na tela, tá, gente? Aí na telinha Pra vocês agora Eu vou deixar a imagem aí do canal E vai estar aí no link da descrição Tá, gente? Quase que eu morro aqui, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Meu Deus Toma ele Sai Sai, sai, sai Vai, usa acessório Meu Deus do céu Vai Jogou-se Venceu já de novo? Sério? Venceu Nossa, tá fácil, hein, gente? Fácil Fácil Tá facinho O Broca deixou lá aqui, hein, gente? O Broca já deixou lá aqui no vídeo Ele jogou Ele botou lá aqui Vocês também vão ter que fazer a mesma coisa Né, gente? E também se inscrever E... E pra me ajudar a chegar a mil inscritos, né, gente? Pra fazer esse sorteio pra vocês Tá? Dois GIFs Carts de 20 Meu Deus do céu Todo mundo tá atacando mais um tempo Não Sai Toma Meu Deus do céu, velho Eles já tiraram 60% Vai, agora a gente consegue A gente consegue Vai Agora Vai, só vai Só vai Agora Só vai, moleque Só vai agora Meu Deus do céu, velho Eu nem sei quantas vezes a gente já venceu Cinco? Sei lá Cinco vezes Nossa, foi cinco As cinco seguidas Outro Broca A Anitta não quis jogar de novo Veio o primo aqui Ah, o primo que tá Batendo Mano, ia pular, velho Não dá pra pular Cadê? Então, gente, chora 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 Toma Só vai Só vai, moleque Só vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vocês viram isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Vocês viram isso, gente Eu Consegui Passar Por aquela bala E, gente Se vocês Tirem Espeçando barulho de chuva É porque tá chovendo aqui Onde eu moro, tá, gente? Meu Deus do céu Foi Isso Vamos lá, vamos lá Só falta jogar de novo Mais uma vez Por favor Jesse, joga de novo Joga de novo Isso Jesse Tá jogando muitas vezes Eu Sei lá O que eu tô falando Tá jogando muitas vezes E eu sei lá O que eu tô falando Vai Não sei mais o que eu tô falando Que isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre Corre Corre, moleque Não Brock safado Não Não vai com essa história Não Não vai Não vai com essa história Não Brock Não Sai Sai Fora Sai fora Sai fora Não Ah, só que essa aqui A gente perdeu já Meu Deus do céu, velho Toma Eu nem olhei Você do Do cofre deles Meu Deus do céu Terminando a missão aqui, gente Vamos sair daqui Né Deixei a A Jesse sozinha Lá Ó Subiu um nível já Mas ainda Resta uma missão Pra gente Que é a do Futebrau Essa aqui Agora vamos colocar Deixa eu ver qual O brau Os meus braus Tá tudo Poder 9 Poder 10, gente Consegui recentemente Isso Campos Ardiosos Vamos lá Vamos lá Olha esse Edgar Esquim do Mescana Ele é mescana Mescana Tô com raivinha Raivinha Sai curva daqui Sai curva Sai curva daqui Sai Isso Matei ele Não, o Edgar Sai daqui Sai Mas o Edgar tá com o super Velho Sai daqui Sai daqui Ai Ah, morri Eu vou defender Eu vou defender Deixa eu falar Vai vir Meu Deus do céu Verde Não Morri pro Edgar Velho Esse Edgar tá muito chato Tá, gente Tá muito chato Morri Ai, morri Ah, não morri não Posso sair pra ali E pra aqui Deixa que... Não, tô topando aqui a câmera Velho Meu Deus do céu Já era E agora E agora Meu Deus do céu Velho Três contra um Sai daqui Sai daqui Sai daqui Toma Morri Vai gente Acredita Ah, mano Vai, 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 vai Nasci, 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 nasci Meu Deus do céu Velho Sai Aí vem você pensando que é eu Sai daqui Agora Não Vai, mata Mata Travou Travou um pouquinho Velho Meu Deus do céu É carinho triste mesmo Carinho triste mesmo Vamos perder Ou se acontecer algum milagre Aconteceu um milagre Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele só pode Acontecer um milagre Agora esses caras estão nervosos Velho Agora eles não vão conseguir jogar muito bem Vai ser bom Gente Toma Se eu não errasse Se eu não errasse esse gol E aí Meu Deus do céu Velho Cara de raiva Sai Por favor Deixa nós ganhar Sai daqui Sai daqui Sai daqui Bom Agora ativa a velocidade Sai daqui Ério Não Velho Gente Gente Aconteceu aquele milagre Para a gente ganhar Ou empatar Deixa o like Gente Perdemos Acabou a partida Perdemos Gente Perdemos aqui Agora começa outra aqui Não Eu ia de morte Sério Isso Já que estamos na partida aqui Vamos Jogar Meu Deus Mano Eu ia morrer Eu ia morrer Meu Deus Cadê o velho Explodiu em mim Explodiu em mim Meu Deus do céu Velho Dá para o derrê-lo Dá para o derrê-lo Dá para o derrê-lo Velho Nossa senhora Meu Deus do céu Sai Ah mano Cheira chata Cheira chata Velho Ó Vamos usar a ult aqui Chegar no Daryl Vai Sai daqui cabeça Sai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Velho Não Está começando a alagar Por causa da net Estou Cançando meu olho Aqui um pouquinho Meu Deus do céu Vou usar meu acessório Meu penúltimo acessório Meu Deus Sai daqui cabeça Meu Deus Meu Deus Não Sai daqui Chelle Sai daqui Ah não matou ainda Só veio o barro Vai Se a gente não conseguir Marcar o gol É só ficar segurando Invisível aqui Velocidade Está meado Aê Tô Ganhamos né Ganhamos A partir daqui Né gente Meu Deus do céu Isso Meu Deus do céu Isso Conseguimos Vou colocar aqui outro brawler Cadê Deixa eu ver com o brawler Vou Ah é Eu ia de mortes né De mortes Vou de mortes Aqui E Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Não Sai fora Toma Ave Maria Melhor dainá do mundo Ó Highlight Mano O que eu fiz Velho O que eu fiz Mano O que eu fiz Velho Chutei a bola Para trás Mano Mano Não Ô louco Meu Deus do céu Agora esses caras Vão ver Desculpa Dainá Foi sem querer Só vai Só vai Só vai Bora 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 E é bola Meu Deus do céu O bag Não 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 me empurra Que eu já tô Na beira Tentando Não fazer Doideira Não Errei Errei o highlight Sai Mano Só erro Eu só erro A bola Só erro Só erro A bola Sai Mortes Isso Matamos Mortes Desce pra cá E pá Isso Finalmente Acertei um gol Velho Finalmente Meu Deus do céu Agora sim Ó Tem um morto Solchana aqui Ó Meu Deus É eu contra três Deixa o like Gente Meu Deus do céu Não Não Velho Até agora Só venceu Uma E gente Eu só vou poder Comprar o passo No level 62 Tá gente Agora gente Eu vou abrir as caixas Já que a gente Não tava Acertando quase Nenhum gol Velho Quase nenhum Golzinho Nenhum golzinho Eu só acertei em um Parece Não me lembro Mas bora abrir As caixas aqui Né gente Cadê Deixa eu ver Aqui Eu tenho algumas Caixinhas aqui Deixa eu ver Se tem caixa aqui E gente Já vai deixando Seu like Aí Pra dar sorte Então Que a gente Só tem poucas caixas Tá gente Então bora abrir Primeiro azul Aqui Vem Sandy 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 Ah mano Segunda caixa Ah mano Vai Vai Sandy Sandy Mano Sandy A última Agora Última caixinha 3, 2, 1 Deixa o like Gente Vai Ah Ah mano Não veio nada Tá me tirando Mas então gente Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve Se inscreve Se inscreve E Fui Hoje 2, 2, 3 5, 2, 1 2, 3 2, 3 3 5 4